Música Queridos noivos, não mais noivos, né? Queridos marido e mulher Que daqui para frente não tenha mais egoísmo na vida de vocês dois Não tenha mais o meu e o teu Tenha somente o nosso Que as alegrias do casal possam ser imensamente multiplicadas E que os desafios, as necessidades Que se apresentarem durante a vida dois Possam ser divididas entre vocês dois Para que a caminhada matrimonial seja mais leve Seja mais tranquila E seja amplamente feliz Então que esse lar cristão Que nasce com a vossa união neste dia de hoje Possa ser todos os dias abençoado por Deus Com luz, com tranquilidade Com paz, com entendimento E que amplamente vocês possam viver felizes Vocês saiam dessa igreja verdadeiramente abençoados Sintam a presença de Deus todos os dias Dentro da vossa vida dois Música 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 Vocês já foram abençoados por Deus? Já estão com a aliança na vossa mão esquerda Já deram os primeiros passos como marido e mulher E digamos assim Vocês estão mais do que autorizados A dar o primeiro beijo como marido e mulher Música Oh, you know, you know, you know I'd never ask you to change If perfect's what you're searching for Then just stay the same So, don't even bother asking if you look okay You know, you know, I'll save You know, I'll save When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you're amazing Just the way you are And when you smile Girl, you're amazing Girl, you're amazing Just the way you are Girl, you're amazing Just the way you are Girl, you're amazing When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are Girl, you're amazing E aí